São três sambas campeões na Portela e consecutivos, né, Diogo Nogueira? Isso aí, eu tive a felicidade, tenho uma honra de fazer parte dos compositores de uma escola maravilhosa como a Portela. Eu sou muito feliz. O enredo deixando é sobre o amor e você está diante de um símbolo de amor eterno da Portela, que é a Águia, né? Exatamente, a Águia está linda, maravilhosa. Estou muito feliz hoje e a comunidade está toda aí, firme, com o samba na ponta da língua. E tenho certeza que a gente vai fazer um desfile lindo, maravilhoso. Dos três sambas que você compôs, esse é o mais especial por causa do amor? Não sei, eu gosto dos três sambas, mas eu acho que esse samba está mais forte, está mais guerreiro e está mais bonito por causa do amor. Então canta um pouquinho pra gente. A majestade do samba, meu orgulho maior, é a sua bandeira, chegou minha Portela, meu eterno amor. A luz de Oswaldo Cruz e Madureira. Obrigado, Diogo, bom desfile. Obrigado a vocês. Rede Globo, G1, Carnaval 2009.